O prefeito Rogério Cruz chegou acompanhado da primeira-dama, Thelma Cruz. Ele votou na Uniaraguaia, no setor Bueno. É um dia muito importante para a nossa nação brasileira e nós temos a convicção de que o povo brasileiro está dando prioridade para aquilo que nós sempre contamos, que é a paciência. Decisão muito importante para o nosso país. E nessa decisão, nós temos a certeza que será o caminho certo que devemos tomar. Pela manhã, as filas acabaram rápido nas sessões eleitorais, já que em Goiás, a votação foi só para presidente. Em Goiânia e na região metropolitana, o transporte público estava liberado para toda a população. O governador Ronaldo Caiado votou em Nova Crixás, cidade onde nasceu, a 320 quilômetros de Goiânia. Acabei de votar, vim aqui na minha querida cidade, Nova Crixás. Estou abrindo a urna, sou o primeiro a votar, exatamente às 8 horas e 4 minutos. Estou aqui a 380 quilômetros de Goiânia, nessa querida cidade. E fiz questão de trazer minha filha, minha caçulinha aqui. Acordei ela às 5 da manhã para me acompanhar aqui nessa votação. E agora, gente, é voltar e acompanhar o resultado e aquilo que realmente for a vontade do povo goiano, for a vontade do povo brasileiro, está certo? Será respeitado por todos nós.